Lembro, Pedro, aqueles velhos dias quando dois pensavam sobre o mundo, todos os caminhos são iguais, o que leva a glória ou a perdição, cada um de nós é um universo, Pedro, onde você vai, eu também vou. Trechos de Meu Amigo Pedro, de Raul Seixas, e o Meu Amigo Pedro hoje está aqui, ator, autor, diretor de teatro, militante, ativista, pensador, há quem pense também que ele é maluco. Quem o conhece, sabe que ele é abstemio, só toma água aí, ele é um embriagado de lucidez, este é o meu compadre Pedro Cardoso, bem-vindo, Pedro. Marcelo, eu lembro a sua surpresa quando você descobriu que eu não bebia. Fiquei muito decepcionado. Pedro Cardoso, eu, hashtag mesmo, Pedro Cardoso, eu mesmo, em busca de diálogo contra o fascismo brasileiro, todo mundo está botando agora a hashtag para ficar mais moderno, e você que está aí do outro lado, se quiser provocar o Pedro, usa a hashtag provoca, está certo? Eu não aceito provocações, muito menos com hashtag. Pedro Cardoso, logo na introdução desse livro aqui, você fala de redes antissociais. Depois que você se atirou nas redes sociais, você ficou com birra das redes sociais, foi isso? Não, a minha filha Maria, me pediu para... Minha filhada, querida. Sua filhada, me pediu para eu ter uma conta no Instagram, e eu falei, mas por que eu vou ter uma conta no Instagram? Ela falou, para ficar famoso. Meu Deus. Eu já achei uma maravilha. Aí não resisti, falei, bom, se é por esse motivo, né, então vou ter. Aí entrei. Marcelo, no começo, eu não sabia o que fazer com aquilo, eu fazia o que todo mundo faz, botava uma foto do meu almoço, uma foto de uma flor, fazia um comentário qualquer, até que teve na televisão um julgamento qualquer no STF, e eu então fiquei assistindo aquele julgamento e falei, poxa, discordo imensamente do ministro Gilmar Mendes. E aí, a partir daquele pequeno comentário, aquilo começou a girar uma roda interessante. Você é um ermitão, você é um cara que não é assim, digamos, dissociável, né? Vamos falar a verdade aqui para ele. Pode usar as palavras que você quiser. Mas quando você se atirou no Instagram, parece que você estabelece uma conexão com alguma coisa. Com quem? Com o dono do Instagram, que ganhou uma fortuna com o meu trabalho inútil. Essa foi a minha conclusão. Que aquilo é uma máquina de fazer dinheiro e que é vendida para nós como um oferecimento de uma plataforma para qualquer pessoa de ser o que pensa. Gratuita. E, na verdade, aquilo é igual à televisão. É um lugar para vender publicidade. E aquilo tem uma lógica de funcionamento, que é para capturar cada vez mais a atenção das pessoas, produzir como toda droga. Porque eu acho que o Instagram é um vício, entre outras coisas. Produzir uma ilusão de que você tem uma influência na sociedade, coisa que eu discuto muito se de fato tem. Eu, por exemplo, angariiei 230 mil seguidores. Acredito que todas essas pessoas que me seguem, a grande maioria, já eram muito afins com as minhas ideias e eu com a ideia deles. Houve ali um encontro de pessoas muito parecidas, que pensavam muito semelhante. Eu não tenho a sensação de ter tocado o coração de ninguém. Que já não gostava de você. Que já não só gostasse, como já pensasse mais ou menos do mesmo modo. E é por isso que você chama de antissociais? É exatamente por isso, porque isso, na verdade, desagrega o convívio. Porque a gente se conhece há muito tempo. Mas eu falei, peraí, o Pedro aparece sempre de Rob Deschamps. Não, era de uma lãzinha. Aquilo é uma coisa elegante, uma coisa que você acabou de acordar. Era isso? Era, eu li o jornal. Isso virou um hábito para mim. Um hábito que rapidamente virou um vício. O vício de dizer uma coisa muito rápido é estimulado por uma notícia, pela realidade. E de depois ficar atrás do elogio, do afago. Bom dia. Me parece que nós vamos ter que voltar a fazer política. Porque os políticos não fazem política. Os políticos nos roubam. Então nós temos que fazer política. O subtítulo do seu livro, que, aliás, é uma coleção de textos que você escreveu lá, é um diálogo contra o fascismo brasileiro. O que é o fascismo brasileiro? É o desejo de uma parte muito grande da população brasileira de eliminar a diferença de pensamento. Ou seja, a diferença de pensamento é interpretada como uma ameaça à própria sobrevivência daqueles que estão do lado de cá. Eu penso assim... Então não é só da direita? Não. É eliminar de qualquer lado? É, o governo do PT, por exemplo, na minha opinião, ele foi se tornando um governo proto-fascista. De fato, se eles se perpetuassem no poder, era muito provável que eles executassem um projeto afeição deles, com enorme desprezo pelos outros. Quem estiver te vendo agora e for simpatizante do Messias, Bolsonaro, ele está enganado, porque você não está falando só deles. Não. Estou falando do fascismo brasileiro. Inclusive, a própria pessoa de Jair, eu acho uma inutilidade um pouco perder tempo com ele, porque eles já estão trocando o Jair por Sérgio Moro. Um dos elementos do fascismo é a idolatria por alguém. Foi por Luiz Inácio, pode ser por Jair Messias ou Sérgio Moro. O próprio movimento de tirar da pessoa a responsabilidade e colocar lá num líder é em si já um ato de alienação política. Não há líder, Marcelo. Nosso convidado da noite, Pedro Cardoso. Nós estamos ao vivo, é brincadeira, né? Não, Pedro, estamos vivos e ao vivo. Não, não estamos ao vivo, não é gravado. Não, parece que não é, mas é. Não, é a gramação, não estamos ao vivo, não é. É verdade. Inclusive, mandaram um e-mail, Pedro. Sabe, e-mail? Mandaram um e-mail. Por que não ligaram, né? Eu tenho uma curiosidade, porque eu te conheço há muito tempo e sei que o feminismo nasceu recentemente em você. Eu sou um convertido. Me conta desse dia. Como foi essa conversão? Bom, foi na fronteira do Rio Jordão, né? Eu estava lá. Chovia muito. Doeu? Como foi? Sempre dói, né? Tudo que penetra dói, né, meu filho? Olha que já estamos aqui mostrando. Tudo que a gente fala pode ser contra a gente, você sabe. Sempre é. Sempre é. Eu vivia como todo homem, provavelmente. Como eu não sou, assim, um abusador, um homem agressivo, né? Eu vivia naturalmente a minha vida com muito pouco tempo. O seu machismo com a maior tranquilidade. Com a maior tranquilidade. Nem notava. Sim. É, eu tinha empregada doméstica, entende? Também isso é uma coisa muito interessante. O homem brasileiro, ele liberta a mulher dele do serviço doméstico porque ele escraviza as mulheres mais pobres, entende? Então, eu não tinha contato com o meu machismo, né? Mas, Graziella tinha. E foi mesmo uma influência intelectual. É uma coisa muito pouco ligada, digamos assim, à relação afetiva. Eu e ela não tivemos questões entre nós. Mas, de fato, ela tinha um olhar que me surpreendeu. E me surpreendeu a grande coisa que foi libertadora para mim. Foi me permitir ser influenciado intelectualmente pelo pensamento de uma mulher. Que isso é mesmo a fronteira do machismo. Quer dizer, o cara admite qualquer coisa da mulher, até a traição. Mas que ela seja mais inteligente que ele, meu amigo. Uma provocação dessa, não, né? Não. Que maravilha. Foi realmente reeducativo, mesmo. Eu tenho quatro filhas, né, Marcelo? Sim. Eu tenho três filhas de sangue e tenho a filha da Graziella, que está comigo desde muito pequenininha, que eu ajudo a criar. Então, a minha responsabilidade quanto ao mundo feminino, ela é vezes quatro. Eu acho que Deus te deu um recado bem eloquente, né, Pedro? Te deu várias vezes. Eu estava lá no Jordão. Olha, no próximo bloco, o Pedro Cardoso vai partir para a ignorância. Você se defenda dele com a hashtag provoca. Tão grande é o milagre da existência que se pode, quem sabe, dar-se o momento no qual nós perceba e tome ciência que a causa terrena do sofrimento não é viver ignorantado, que essa é de Deus, é causa celeste. E sim, muito mais, nós termo negado que na ignorância nós estivesse. Trecho da peça Os Ignorantes, do Pedro Cardoso. Falou bem, Marcelo. Falei bem, Pedro. Falou bem, botou um Rzinho aí do interior. É de Ituverado. Eu tinha que levar para Ituverado. Na peça é uma coisa mais nordestina. É. Mas a ignorância é universal. O interior do Brasil, o Brasil tem que se construir do interior para o exterior, como tudo que nasce. Graças a Deus. Se o Brasil se construir do litoral para dentro... Mas nessa peça preciosíssima, Os Ignorantes, que está em cartaz em São Paulo até outubro, no Teatro Morumbi, ó, consegui até falar da temporada, me emocionante, do Morumbi Shopping. Eu vou dizer mais dela no final do programa. O Pedro cutuca a nossa própria ignorância. Como descobrir a nossa ignorância pessoal, Pedro? Aceitando o processo psicológico inerente à existência. Muitas pessoas reagem à realidade, digamos assim, matematicamente, como se eu observo a realidade, raciocino sobre a realidade e emito um julgamento. Mas nessa equação entra um fator que é um fator extremamente inquietante. É que eu tenho um processo psicológico. Se você desconhece o seu processo psicológico, você não percebe ele atuando em você. Você não percebe que ele está te enganando. É, exatamente. Que ele está deformando o que você está aprendendo. Ele está deformando o que você está vendo e emitindo. Agora, se você conhece, você atenua a ação da sua subjetividade sobre a sua interpretação do real. A peça é sobre isso. Qual é a sua maior ignorância? Ah, difícil saber. Difícil saber. Eu sou... Não sei. Eu sou um homem medroso. Eu tenho medo do meu próprio corpo. Do meu corpo falhar. Eu sou um sujeito que tendo a fazer fobias. Do seu corpo falhar em que momento? Agora, por exemplo. Talvez. Talvez na próxima frase. Talvez a morte seja uma coisa que a gente não percebe. Eu já morri e continuo aqui dando a entrevista. Mas caí aqui. Tem uma ambulância e tal. Mas isso aqui é o seguinte. Mas você que é um ator que a gente vê no palco e parece que você está dominando... É, mas o palco é um lugar onde as minhas angústias ficam suspensas. É por isso que eu gosto tanto do palco. Mas por que elas se suspendem lá? Porque ali tudo se move. Eu tenho uma aptidão para aquela comunicação. Eu, no palco, sou uma internet sem fio. A verdadeira wireless. O Wi-Fi. O Wi-Fi sou eu ali. Porque eu fico conectado verdadeiramente com uma consciência que se forma na plateia. Às vezes são mil pessoas. Isso é uma droga extremamente poderosa, extremamente prazerosa e acalmadora das minhas ansiedades particulares. O meu medo é de uma falência que eu não vou controlar, quer dizer... Você é engenheiro, sabe melhor... Agora você falou a palavra chave, Pedro. Controle. É, você não controla a sua pressão arterial. Você queria fazer isso, né? Ah, seria bom. Mas você queria controlar outras coisas. Muita gente fala, por engano, que você tem medo de avião, por exemplo. Já não tenho mais. É mentira. Já não tenho mais. Você quer controlar o avião. Você queria estar pilotando. Você me ajudou muito nisso. Você disse uma frase uma vez muito boa pra mim. Você falou assim, Pedro, você tem medo porque você acha que o avião voa no nada. Eu falei, claro, não tem nada. Ele disse, não é. Ele voa no ar. O ar é muito duro. É duro. É tão duro que se uma coisa entra na atmosfera, ela pega fogo. Aquilo tá batendo. Te ajudou isso? Demais. Porque é uma compreensão racional do fato físico. Te ajudou a perder esse medo. Me ajudou a entender que o meu medo era subjetivo. Que o meu medo não tinha base concreta. E hoje você voa... Dopado. Dopado. Eu fui humilhado. Deus vai entender que eu sou uma piroca. Depois do que eu passei ontem, não vou mais vestir isso aqui. Não visto mais. Eu quero saber o seguinte. Você tem medo de ser quem você é? Eu nunca tinha pensado nisso. Não consigo responder assim de pronto. Acho que não. Acho que eu tenho vaidade. A vaidade, na medida do razoável, ela é um dos motores que leva você a querer dizer coisas. Ninguém vem aqui porque é tímido. Eu odeio olhar. O ator fala sobre um tímido. Não gosta de televisão. Igual ninguém fica rico porque não quer. Aquele do Quebec falou isso. Não, dinheiro não é minha coisa. Ganhei dinheiro. Ele acorda e vai dormir pensando em ganhar dinheiro. A vaidade de ter uma opinião, a vaidade de elaborar um raciocínio, a vaidade de escrever uma peça de teatro que pretende ter uma certa originalidade. Seria uma hipocrisia muito grande dizer que ela não atua em mim. Olha que curioso. Grande parte das hashtags provocas que chegaram para você tem a ver com Agostinho. O pessoal sente muita saudade desse personagem. E a pergunta é o seguinte. Milá, em quem Agostinho votou para presidente? Nele mesmo. Paulo Isaac pergunta se Agostinho Carrara deixou o Pedro Cardoso rico. Não. Nenhuma pessoa fica rico sem explorar mais-valia imensamente. Estou para encontrar um economista que me mostre uma outra estrutura de ficar rico, que não seja você não dividir a riqueza do seu trabalho de maneira justa com as pessoas que produziram esse trabalho para você. Eu era um cara de esquerda. Agora eu sou uma pessoa de extrema esquerda. Você vai falar de mais-valia, Pedro. É isso que você está falando? É. E o que é isso? O que te deixou rico? De que jeito essa mais-valia? Não, não me deixou rico. Quem ficou rico com o Agostinho foi a Rede Globo. A Rede Globo, que é o capitalista naquele negócio, é que tem possibilidade de ficar rico. Eu tenho 57 anos e eu não tenho uma economia que me possibilite não trabalhar. Eu venho ao Brasil trabalhar. E venho ao Brasil trabalhar pelo dinheiro da bilheteria. Se eu não acordar de manhã e for trabalhar, não tenho uma estrutura de exploração do trabalho de outras pessoas que faz dinheiro para mim enquanto eu apenas emprego o meu capital ali. Entende? E eu não acho isso uma relação justa. Acho isso uma relação que produz pobreza. Por isso é que eu sou de extrema esquerda. Sem o aspecto ditatorial da extrema esquerda, mas da convicção da responsabilidade social. O que te faz partir para a ignorância? Covardia e intolerância. Eu, quando comecei a me envolver na política através do Instagram, eu fiquei embora me perguntando qual é o limite da tolerância. E não encontrei resposta. Porque a democracia, a princípio, é uma tolerância absoluta. Até para aquele que advoga o fim dela. Ele tem direito de expressar até isso, não é isso? Aí eu li lá um pensador chamado Popa, que diz que a intolerância não pode ser tolerada, porque ela realmente nega o próprio fundamento da convivência. Então a intolerância, a pessoa que acha que o pensamento dela dá a ela o direito de se impor ao outro, como agora, Deus acima de tudo, que é o lema do fascismo vigente no Brasil. Como Deus pode estar acima de mim que não creio em Deus? Como alguém pode dizer para mim que o Deus dele está acima de mim? Porque quando uma pessoa diz Deus acima de tudo, é o Deus da pessoa. Não é o Deus de qualquer um. Qual Deus seria esse? Qual é o Deus que é posto assim acima de tudo? E na história da humanidade, você sabe que todo mundo que fala em Deus está, na verdade, escondendo a sua vontade de ascensão social e de ganhar dinheiro. Agora, Pedro, você construiu uma carreira baseada em cenas do cotidiano levadas ao absurdo, pode-se dizer. O que você vai fazer agora que o cotidiano virou um absurdo? Vou fazer cenas do cotidiano que tentam ser razoáveis. E serão absurdas, portanto. É, porque as coisas vão tentar ser razoáveis. É o que nos resta mesmo. No próximo bloco, nós vamos conhecer melhor a grande família que vive dentro deste rapaz, o alto-falante Pedro Cardoso. Você pode cutucar aí na hashtag Provoca. As melhores pessoas são esquisitas. Eu digo e repito na boa, quem é bonito e normal demais está fingindo. Quem é inteligente ama as pessoas esquisitas à sua volta. Elas são a resposta e a revolta que a gente precisa. Trecho de poema do livro, uma forma de cura desta lindinha Luísa Provedel, poetisa e filha do Pedro Cardoso. O Pedro, pelo poema a gente percebe que ela te ama, né? Gosta de gente esquisita, né? É, isso aí é a grande surpresa da vida, né, Marcelo? O filho é realmente outra pessoa, né? Não é a gente. E o livro da Luísa me surpreendeu muito. O que me encantou no livro é que é um livro sobre relações abusivas e me fez... Eu fiz uma ilação muito grande com a situação política eterna do Brasil e talvez do mundo. Para que servem os filhos? Para mim, serviu para me educar. Eu sou um sujeito educado pelos meus filhos. Assim, eu queria tanto acertar na educação deles e, obviamente, eu cometi tantos erros, que ao perceber o sofrimento que os meus erros causavam neles, eu realmente quis me reeducar, melhorar como pessoa. Eu quero ser uma pessoa mais serena em mim, me compreender melhor, para poder atuar na educação de uma maneira menos dolorosa, porque é duro educar, né? Ser educado. Demais. Você falou uma coisa para o Rony Von, que me chamou muita atenção. Isso deve ser muito perigoso. Você falou assim, basta ter filho para rezar. É. Um ateu dizendo isso para o Rony Von, o filho fez até Deus existir para você, Pedro? O filho faz o desejo de que Deus exista e ser muito presente, né? Porque eu não sei se é, talvez, pela consequência genética, né? Pelo mandamento genético de você querer que o seu gênio sobreviva no planeta, você realmente não deseja que o seu filho sofra. Como era o Pedro Cardoso criança? Era menor que o adulto. Só o que eu sei. Você foi uma criança de que tipo? Marcelo, eu tenho um problema que eu vou abrir aqui agora, meu coração, para o público. Eu tenho um problema de memória muito grande. Eu tenho um bloqueio emocional a respeito da minha infância. Eu não lembro nada. Sério? Não é nada, nada? Eu sou identidade born, aquele filme. Eu não lembro mesmo. Mas e fotos? Eu não me reconheço. Acho que é uma outra pessoa. E cenas marcantes? Nenhuma, nada. Eu lembro da minha vida a partir dos 14, 15 anos. Não, você está falando isso. Não estou brincando. Espero que eu vá esquecendo do resto. Eu realmente tenho um bloqueio. Porque eu acho que eu tive um trauma com a separação dos meus pais. Quando os meus pais se separaram, eu acho que eu tive um trauma emocional e eu apaguei. Você tinha qual idade? 11. Você acha que hoje, com toda essa parafernália que nos envolve, né, os computadores, internet, toda essa excitação, você acha que a gente está se comunicando melhor ou pior do que antigamente, vamos dizer, quando nós éramos jovens? Pois é, boa pergunta, né? Eu não lembro bem quando nós éramos jovens. Todo mundo tem um primo que vira, assim, o cara que passou no vestibular, que entrou no concurso do Banco do Brasil... Vai me humilhar agora. E aí ele vira, assim, o modelo da família. Como é ser primo do Fernando Henrique Cardoso? Eu vou também fazer uma outra confissão aqui. Toda vez que alguém fala que eu... Porque eu falei isso para ele outro dia. Porque alguém fala que eu sou primo do Fernando Henrique, eu nunca falo a verdade. Que, na verdade, eu sou primo em segundo grau. Eu sempre deixo todo mundo achar que eu sou primo em primeiro grau. Você está fugindo. Sou primo em segundo grau do Fernando Henrique. Isso não te afetou, então? Meu amigo, eu gosto muito dele, somos amigos, somos primos, né? Temos uma relação muito boa, sou muito amigo da Bia, da filha dele. Tenho com ele algum contato, ele é muito ocupado e tal. Gosto dele, familiarmente. E o fato peculiar da nossa amizade é eu nunca ter votado nele, coisa que... Nunquinha? Não, nunca votei nele, porque eu participava naquele momento da convicção de que o Brasil tinha que se fazer representar pelos seus pobres e não pelos seus intelectuais. E não pelo primo rico. Ele não era rico, ele era intelectual, digamos. A oposição era... Para a oposição ele era rico. É, e era. Para a oposição ele era... Até hoje, dizem que ele tem apartamento, não sei aonde. Perante mim, nenhum crime foi cometido. Elis Anja Ramos não é um robô. Por onde ele anda, em lugares de passeio, só anda com cara amarrada e fechada. Tenho a sensação que ele não gosta do público. Onde ela me viu? Ela te viu. É. Talvez andando no shopping, lá no teatro. Mas é muito bem colocada a questão da moça. Por quê? Os artistas e a indústria do entretenimento, que vende a minha biografia, vende a sua biografia, informa ao público que nós somos pessoas que temos uma vida feérica. Estamos sempre alegres e fazendo piada. Quando a pessoa às vezes me vê na rua, me encontra no natural do meu momento. E te acha... Eu sou muito reflexivo. Te acha cara amarrada e fechada, né? E quem é que anda na rua rindo? É. Só maluco. Parece alguém que anda na rua rindo ou esperando que vai ser cumprimentado? Quer que eu ande na rua assim? Não, eu ando como qualquer pessoa. Como qualquer pessoa. Mas como a indústria que ganha dinheiro com a minha biografia informou para essa moça que eu sou uma pessoa permanentemente em estado de celebridade, ela é estranha. Mas no fundo ela viu a mais verdadeira imagem da minha pessoa. Entrei na minha casa e vim logo gritando. Ô maluco, cês tá aí maluco? Maluco, cês tá aí? Maluco? Rapaz, não tinha ninguém na minha casa. Tudo no lugar, cara. Aí naquela hora me deu em mim uma sensação. Cê vê que a cabeça da gente é uma fraqueza, né? Deu uma sensação em mim que eu era o maluco, cara. Olha lá. O protagonista do alto-falante é um doido desse de rua que fala sozinho, né? Você tem medo de um dia virar um doido de rua? De rua não, mas dentro da minha própria casa sim, porque eu já tenho casa própria, né? Eu, Marcelo, você tem medo de ficar maluco? Não. Você ouve vozes? Sim. E se dá bem com elas? Muito. Muito. É, talvez esse seja o meu problema. Eu desconfio das vozes. O Gil fala, né? O cérebro eletrônico faz tudo, faz quase tudo, mas ele é mudo. Ele fala, só eu posso pensar se Deus existe. Só eu. É verdade, ele fala isso naquela lei. O cérebro eletrônico comanda, manda e desmanda, mas ele não anda. De jeito nenhum. Eu concordo com o Gil, né, Marcelo? Nem o outro. Só a gente pode pensar se Deus existe. Um pente, um três, não seria capaz de fazer isso. Não, e também ele não anda. Quem controla a vida? Deus, né, Marcelo? Será que é? Um dinheiro, Marcelo. Eu acho que eu sou absolutamente marxista na resposta a essa sua pergunta. Eu acho que as relações econômicas, de dominação econômica, são a grande força que molda a sociedade. Mais do que qualquer outra, na minha opinião. Por isso que eu me tornei uma pessoa de extrema esquerda. Porque acho que se não libertarmos nós desta estrutura de exploração do trabalho pelo capital, todas as outras questões interessantíssimas da existência ficam... Então, me responda uma coisa mais simples. O que é a vida? É alguma coisa que passa. É o máximo que eu posso te dizer. Meu pai dizia para mim isso, que o que justifica toda a reflexão sobre a vida é a finitude. Isso me interessa, porque no movimento fascista de cunho religioso, é muito presente para mim a tentativa de se iludir contra a finitude. E a finitude é o que dá a nós responsabilidade sobre o futuro. Entendo. Mas então agora me diga, o que é a vida? Marcelo, se você perguntar de novo, a vida vai se tornar você me perguntando isso. O que é uma pergunta para a qual não há uma resposta satisfatória. Então, a vida vai se transformar nessa insistência. Eu não sei dar uma resposta, aliás, como ninguém que sentou aqui. Então, Pedro, nós vamos fazer, depois de mais de 30 anos, uma coisa que nós nunca fizemos. Meu Deus do céu. Uma selfie. Eu já vim preparado. Este ser humano está em cartaz em São Paulo, no teatro do Morumbi Shopping, com peças imperdíveis até início de outubro. Gostou? Você falou com quem aí? Eu não entendo isso. Com quem está assistindo o programa? Marcelo, só tem eu e você aqui, ó. Vista. Pedrinho. Isso é uma coisa incrível mesmo. Muito obrigado, Pedrinho. Tem um caráter bumerangue. Obrigado, Pedrinho, por ter vindo aqui. Já acabou? Nós estamos aqui, mas eles estão vendo a gente em casa ou no telefone. Quem está aqui são esses. Marcelo, olha a realidade aqui. Valeu, pessoal. Olha a equipe toda lá. Valeu. Essas pessoas estão aqui. Valeu, turma. Vocês acharam boa a conversa? Palmas para Pedro Cardoso. Palmas para ele. Isso é que é bom. Isso é real, tá vendo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.